E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai reagir juntos ao trailer de... quase, quase... você viu? quase, quase... não soube falar o que que era Jogos Morazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Pra quem não sabe, esse filme tem um livro, tá? Vou mostrar pra vocês, inclusive Esse aqui, ó, se eu não me engano ele foi lançado em 2020, eu li logo que ele foi lançado E inclusive fiquei apaixonada pelo livro, eu sei que tem muita gente que não gosta, inclusive Mas na realidade nem sei porquê, porque eu gosto muito, acho que foi muito legal conhecer a história do Presidente Snow E no ano passado a gente recebeu a notícia de que vai ter um filme de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes E vai ser lançado no fim desse ano daqui de 2023, e já saiu o primeiro trailer, tá todo mundo assistindo Eu vi apenas uma cena em específico que eu vou falar pra vocês durante o vídeo, tá bom? Mas, de resto, eu não vi absolutamente nada e eu quero reagir com vocês, porque, assim, eu tô muito ansiosa E eu já vi que a vibe é um pouco Jogos Morazes mesmo dos outros filmes, então eu tô ansiosa, tô bem animada Ah, queria avisar vocês também que eu tenho um vídeo falando sobre esse livro aqui, tá bom? Ele tá um pouco mais antigo, porque é de 2020, mas eu explico direitinho Vocês viram que tem umas poeira daqui? Tudo bom, Mariana? Vamos entrar distante Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Onde eu explico melhor como é que é a história, tá? Eu conto, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, tem alguma parte com spoiler pra quem já leu Ou pra quem quer saber um pouco mais a fundo da história e tudo mais, pra poder assistir o filme, tá bom? Vou deixar no card aqui em cima e também na descrição pra vocês E é isso Pronto Vamos assistir ao trailer, gente? Eu cheguei do trabalho agora, inclusive O trailer lançou e eu vou assistir A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes tem dois aqui Por que que tem dois? Tá, eu vou assistir o que tem mais visualização Gente, antes de mais nada Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo Ativa o sininho de notificação, tá bom? Se você quiser comprar os livros de Jogos Vorazes e A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes Eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição, tá bom? Uso o meu link na Amazon, pelo amor de Deus Compre o livro por lá, que você vai me deixar mil vezes mais feliz É um link comissionado, claramente O preço não muda em nada pra você Mas eu recebo uma comissão pela sua compra Então isso me ajuda muito no crescimento aqui do canal, tá bom? Ah, e se você quiser me seguir nas redes sociais A gente conversa bastante por lá sobre diversas coisas Então é só me seguir Elas estão aparecendo aqui na tela pra vocês E também na descrição, beleza? Bom, antes de mais nada Eu queria falar sobre o elenco Que quando foi escolhido, quando foi falado Eu já fiquei completamente, completamente satisfeita Com Viola Davis no elenco Esqueci o nome dele Vou pegar aqui O Tyrion De Game of Thrones Ele sempre foi ótimo em Game of Thrones Mas aí eu fiquei tão feliz É o Peter Peter Ginklage Ginklage Peter Ginklage Eu amo esse ator Ele é incrível E tipo assim, ter ele no elenco Foi perfeito O Peter, ele tem O temperamento Ele tem a carga Dramática Como ator Pra poder fazer esse personagem Você tá entendendo? Lendo o livro Eu sei que ele é perfeito Pra fazer esse personagem Ai, então ele escolhe melhor Gente, tô ansiosa Enfim Vou mostrar pra vocês Vou assistir o trailer Com vocês que eu não assisti Ó, essa vibe já Meio que tá tudo Desfeito, sabe? Tá tudo assim Revolução O lugar é bonito Mas ao mesmo tempo Tem uma cara de que Tá tudo desmoronando Jogos Morais Eu amo essa voz Que a Viola Davis tá fazendo Gente Ai, eu amo essa mulher Então Aí já deu uma arrepiada Nos meus braços Deu uma arrepiada Porque eu vi lá no Twitter Exatamente essa cena Comparada com a cena Da Katniss Fazendo esse mesmo movimento Esse mesmo movimento É uma das coisas Que eu mais gosto Nesse livro Que existem diversas referências A Katniss Everdeen Mas assim Elas não chegam a ser referências No sentido tipo Referências de algo que aconteceu Porque isso aconteceu Muito antes da Katniss Então você entende Essas coisas Como motivos Motivos Do ódio do Presidente Snow Pela Katniss Entendeu? Então muitas das coisas Que a gente vai ver aqui Provavelmente foram as coisas Que ele linkou Pra poder odiar Com muito mais força A Katniss Lá em Jogos Morais Eu amo isso E essa cena Tipo me arrepiou Muito, muito, muito Só quero falar um adendo Sobre a atriz de Lucy Gray Da Lucy Gray Eu imaginava ela totalmente diferente Totalmente diferente No livro, inclusive E eu até coloquei Uma outra pessoa Pra fazer a Katniss Pra fazer a Lucy Gray Inclusive a gente tem um vídeo De elenco perfeito Aqui no canal Eu fiz com a Mayara E a gente selecionou os atores Pra todo elenco Assim De A Cantiga dos Pássaros E das Serpentes Eu vou deixar o vídeo Aqui no card Aqui em cima E também na descrição Pra vocês, tá? Mas Ah, eu acho que eu escolhi A atriz que fez a Rue Que agora ela já tá mais velha Sabe a Rue de Jogos Vorazes? Coloca aí na tela Eu coloquei ela pra fazer Mas eu acho que essa daqui Depois que eu vi Eu não vi o trailer ainda Na verdade Mas eu vi ela Fazendo esse movimento E várias fotos Do negócio E eu acho que ela encaixou bem Assim No geral Mas ainda acho que Talvez a minha escolha fosse melhor Mas enfim Vou continuar vendo aqui Todo atributo Tem uma história Ah é Exatamente Esse foi o ano Em que eles mudaram Um pouco as coisas E eles querem transformar Tipo as coisas Em um espetáculo E não Só uma matança Por matança Entendeu? Como se fosse um entretenimento Mesmo Porque em Jogos Vorazes Não tem isso Mas nesse ano Eram os alunos Da escola Ali do distrito Mais velhos Tipo no final Do último ano Assim nos últimos anos Que faziam a mentoria Dos tributos Inclusive era uma coisa Assim que tipo Se tinha um aluno Que não tava nem aí Provavelmente o tributo Dele ia morrer Nos primeiros momentos Entendeu? Claro que tipo assim As pessoas que ganhassem Elas ganhavam Não sei se era uma bolsa Alguma coisa assim E aí isso meio que Ajudava a pessoa A querer ganhar Mas enfim Gostei Gostei dela Gostei dela Ah é Uma coisa que é diferente Também de Jogos Vorazes Como vocês podem perceber É que existem Diversas arenas Ah não É uma arena só É o que eu acho Que tem vários momentos Por exemplo Tem um momento no livro Que eu queria muito ver Eu não sei se vai aparecer Na série Que é um momento Em que os tributos Eles chegam ali Na capital E todos eles São colocados Em um lugar Como se fosse uma jaula É que aqui em Sorocaba Tem um lugar muito específico Que eu me recordo muito Sabe? Que é lá no zoológico Que é o lugar dos felinos Que é tipo assim É um negócio Que você vê De cima pra baixo E em volta Tem tipo Eu não lembro o nome disso Mas é como se tivesse Um lugar de espaço Com água Para o bicho Não chegar até a grade Entendeu? Então eu lembro muito disso E isso me remeteu muito Quando eu tava lendo a cena Enfim Todos os tributos Estão lá nessa jaula E Eles ficam lá Até os Jogos Vorazes Começarem Entendeu? Não é Um show Em si Igual o da Katniss Do começo e tudo mais Então tipo Vai criança Pra ver eles Vai Todo mundo da capital Vai lá Pra ver esses tributos Sei lá Tem gente que joga lanche Tem gente que joga Um monte de coisa Pra ter briga Entre eles Entendeu? É tipo uma interação Mesmo Como se fosse Um circo Entendeu? Um zoológico Tipo uma coisa Bem chula Bem baixa Assim mesmo Eu queria muito Ver essa cena Não sei se vai ter No filme Mas é uma cena Muito impactante Muito impactante E aí depois Que eles vão Pra essa arena Que a gente Tá vendo no trailer Nossa gente Esse filme é muito bom Esse filme é muito bom Porque você fica assim Mano Essa cena Inclusive É uma das cenas Finais do livro Você tá ouvindo isso? Arrepiei Porque o que? Os Snow Eles tem a Eles tem a frase Snow cai como a neve Sempre por cima de tudo A família Snow Tem esse ditado Essa frase Como referência E aí eles colocaram Nessa parte Do falado Pelo Casca Hagbottom Será que aquela menina É a Tigris? Não sei Acho que é a Tigris Meu Deus O negócio de cobras Mas eu tô arrepiada É que vocês não tem noção Do que espera Tipo Vocês não tem noção De como é ver essas cenas Porque assim Jogos Vorazes Ele foi muito fiel Aos livros E pelo que eu tô vendo Nesse trailer Parece que o filme Também vai ser muito Fiel ao livro E se ele realmente For muito fiel ao livro Tipo assim Vocês não tem noção Do que agora A cobra Eu vou comer esse mirofone Agora que eu ouvi É a voz do ator Do presidente Snow É a fala do presidente Snow Mano Eu tô muito arrepiada Meu Deus Eu arrepiei Todo meu corpo Puta Mano Como eu ouço Eu tô dizendo Ai não Eu vou chorar Vocês não façam isso comigo Que eu vou chorar O finalzinho O finalzinho do trailer É o assobio Isso é horrível O meu assobio Mas enfim Vou ouvir até de novo Ó Isso é louco Meu corpo inteiro arrepia Putz Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Gente Muito bom Puta que pariu Muito bom Olha Vou falar uma coisa pra vocês Tô muito ansiosa Pra esse filme É E eu até vi um tweet Falando que Eles colocaram ali O presidente Snow Como tipo Começando como O herói de tudo E acabando como O vilão E a ideia desse livro A ideia não Esse livro não mostra Um presidente Snow Herói Em momento algum Ele mostra desde o começo Que o presidente Snow Que o Coriolanus Snow Ele sempre teve a ambição De chegar onde ele quisesse De chegar onde ele quisesse E de ter o que ele quisesse Então A gente vê assim Um Coriolanus Snow Ficando um pouco mais mole Em algumas situações E talvez E talvez deixando os sentimentos Fluir muito mais Até porque ele é jovem Até ele chegar no presidente Snow Vai muito tempo Mas ele sempre teve a índole De alguém ambicioso E de alguém que Mira o poder Acima de tudo Então dá pra você perceber isso Desde a primeira página A única coisa que a gente vê Ele talvez Se questionando Sobre algumas coisas E descobrindo E aprendendo Ele vai chegar Onde ele tá lá Ele vai ser o presidente Snow De alguma forma A gente só vai descobrir Um pouco desse processo Entendeu E eu acho que é uma das coisas Que eu mais gosto Porque ao mesmo tempo Que a gente Não concorda Com algumas situações Que ele toma Ao mesmo tempo Que a gente entende A índole dele E entende Como que ele vai chegar Lá naquele momento A gente acaba se afeiçoando Pelo personagem Porque a gente vê Que ele também sofreu muito Em determinadas situações Porque ele é um fruto Daquela sociedade distópica Muito Abusiva E Absurda Também Então a gente sabe Que tipo Ele é Uma consequência Dos meios Então Mas cara É incrível Saber essa história Eu acho Mano Se eles fizeram Tudo certinho Esse filme Vai ser Tudo Vai ser Tudo 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 Gente Tudo Tudo E vocês viram Que ali naquela partinha Que ela tá pulando Na água Aquela parte ali É no Distrito 12 Que é justamente Onde a Katniss No final do filme Ela tá lá Eu não sei se vocês Eu não sei nem se no final do filme Mas a Katniss Tá lá em algum momento Nesse campo Bonito Eles no lago E tudo mais Enfim Gente Espero que vocês tenham gostado Dessa reação Espero que vocês tenham gostado Do trailer também Se vocês quiserem Eu posso voltar Pra falar um pouco mais Sobre a Cantiga dos Pássaros E das Serpentes Explicar melhor Como é que é o livro E tudo mais Quem sabe Fazer um vlog de leitura Relendo o livro Porque eu li há muito tempo Em 2020 Então muitas coisas Eu não lembro Acho que seria legal Reler Pra depois no final do ano A gente comentar As partes diferentes E semelhantes Do livro E do filme Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de se inscrever No canal E deixar o seu like Se você gostou desse vídeo Você pode assistir Esse meu vídeo aqui Que é o vídeo De elenco perfeito De A Cantiga dos Pássaros E das Serpentes Ou você pode ver O meu vídeo mais recente No canal Que é esse aqui do lado E claro Não esquece de se inscrever Na minha bolinha aqui em cima É só clicar E se inscrever no canal Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau